Estamos de volta com o Gente.com, hoje recebendo aqui no estúdio os atores Fernando Alves Pinto e Letícia Sabatella. Foi a música que promoveu esse encontro lindo, gente? Vamos lá, porque vocês já se conheciam há um tempão, né? Quem vai contar? Já falei um monte agora aqui. Eu vou contar, se vocês não contarem. Fazia muito tempo que a gente não se via. A gente até já veio para Curitiba com uma peça juntos, que é o Memorial do Convento. E já conhecia o Nando já de teatro. E a gente fazia parte de um grupo também de reciclagem de atores, que era a Refinaria de Estudos. E fazia muito tempo que a gente não se via mais. Eu tinha ido num concerto do Felipe Iglesias. E lá a gente se encontrou. Por acaso? Por acaso. E depois a gente não se viu, daí começou a se falar pelo Facebook, daí foi participar de um sarau juntos. Aí a gente se encontrou. O Nando tocando serrote. Ele toca um monte de instrumentos. Ah, é? Opa! Ele toca muita coisa. Eu cantando, um outro amigo tocando guitarra. A gente começou a falar, vamos, ficou legal esse som, vamos se encontrar. Eu já estava com trabalho musical, já tinha feito algumas coisas, aqui de Curitiba mesmo, né? A gente tem essa formação. O Nando tem uma formação musical incrível. E aí a gente se encontrou mais tocando junto do que falando, do que conversando. E se encontrou, se encontrou, se encontrou e... E se encontrou. É, isso aí. O que vocês estão fazendo nesse momento, assim, de projeto, de trabalho? A gente está em cartaz com a peça Trágica.3, direção do Guilherme Leme, que está concorrendo ao Prêmio Shell como diretor, né? Diretor. A peça está concorrendo em cinco categorias. Cinco categorias. Entre as quais, música, que tem assinatura minha, do Nando e do Marcelo H. Marcelo H. A peça começa com Antigona, que a Letícia está fazendo Antigona, e no piano, e no serrote, a gente faz um dueto ali e começa. É muito bonito. Eu acho que o jeito que a gente, que acabou sendo, ficando formado, é um musical como eu acho que deveria ser. Quando a gente fala de teatro musical, a gente já pensa no Fred Astaire, no Gene Kelly, ou nesses outros americanos. E, quando vão fazer musical no Brasil, musical brasileiro, fica tudo meio parecido com o musical americano, né? O jeito que a gente, que acabou sendo esse primeiro pedaço da tragédia, é um musical que não é desse jeito. Eu sempre tive vontade de mesclar isso, assim, que do som, assim, o sentimento gera uma música. Pra mim, funciona muito, assim, a música gera uma palavra, a palavra gera um movimento corporal, e uma coisa caminhando pra outra. Então, é tudo uma coisa muito mais lenta, mais elaborada, mais otimista, talvez. É, a gente tem uma coisa bem ligada ao trabalho experimental. Aqui em Curitiba, eu fiz uma vez parte da oficina de música, que é muito louvável o trabalho, assim, muito legal. Tem, é um encontro bacana. Fiz umas aulas com Chico Melo, que é um músico paranaense, que mora na Alemanha, em Berlim, tem um trabalho de músico experimental fantástico. E aqui em Curitiba tem muitas inspirações mesmo, de composições, de atores, autores. A Chiris Gomes, que é uma atriz, cantora, compositora também. A gente, acho que desde a primeira peça que eu fiz de teatro, eu já cantava na peça, tinha essa... Eu fazia balé no Guaíra, eu cresci dentro do Teatro Guaíra. Meu avô ajudou a construir o teatro, a minha avó. E eles moravam do lado, moravam do lado do teatro. E era o quintal da casa da minha avó, o Guaíra, desde os quatro anos de idade. Vendo os concertos nos domingos, como quem vai à missa. Depois fazendo balé, depois cantando no Coral Sinfônico do Paraná, fazendo teatro. Então a gente cresce, tem uma formação aqui que isso é natural. Essa poesia, que é uma poesia que tem música, que tem movimento, que tem tudo. E é uma coisa meio orgânica. Isso acontece na peça. Isso acontece na peça e é mais ou menos o que a gente pretende ter como vertente. Bacana. O que você falou agora do Teatro Guaíra? O que você ainda guarda desse tempo de Curitiba? Porque foi de quatro aos vinte anos. Ainda é muito presente na sua vida tudo isso, né? Escola pública. Escola pública que funciona, de arte, sabe? Balé, dança, coral. Era uma formação que você tinha, né? Pelo menos eu tive o privilégio de poder ter dentro de um teatro, de um espaço cultural incrível, com três teatros acontecendo sempre, produções interessantes, óperas. O Marcelo Marquioro dirigindo óperas, uma uma para trás da outra. A gente apresentando para o público que lotava. O Guairão, às nove horas da manhã, né? Que tinha às dez horas da manhã, tinha as apresentações gratuitas, né? Para todo mundo. E tinha os espetáculos à noite também. Era crescer assistindo tudo que vinha, né? Assistia, pelo menos na coxia, dava para assistir. Depois, na escola de teatro, a gente às vezes conseguia algumas palavras com as companhias, conseguia que a escola fosse assistir várias coisas. E era uma experiência maravilhosa, assim, claro. Também fazia parte de outras coisas fora do teatro, né? De um coro cênico abominável se baixando as neves, do tubo intimista. Tinham grupos amadores também, o Alma Nua. Muita coisa legal, né? Muita coisa acontecendo. E você também... E dava tempo de fazer isso. Pois é, dava tempo. Você também sempre viveu nesse ambiente da arte e da cultura, né? Porque seu pai era cartunista, não é isso? Meu pai, meu pai... Sobrinho do Ziraldo, conta ali. A minha família tem... A gente cresce assim, né? Minha mãe era ceramista, tinha edição no estúdio. Meu pai dava aula de cartoon, aula de desenho. Pintava, os dois escreviam. Primos, músicos, o Ziraldo, escritor e desenhista também. Enfim, a gente cresce assim, né? Eu queria ser físico. Ah, é? Eu tô sem engenharia. Passou em engenharia. Eu passei em engenharia, não passei em artes cênicas, mas como eu sou teimoso, aí eu fui fazer. Ser humano tem essa dificuldade. E você, não? Você queria ser atriz. Eu queria. Meu pai é pianista, eu tocava piano, mas é engenheiro. Eu queria ir aqui, mas depois a gente tira no próximo bloco. Minha mãe também pinta e cantava com a minha avó. A mãe do meu pai também, pintora. Também tinha isso na família, assim. Acho que a família tinha pessoas mais famosas, mas eram pessoas que davam essa formação, né? Porque Curitiba tem um detalhe. Tem uma riqueza, tem uma característica, mas não é tão conhecida no Brasil, né? Isso que é uma coisa que valeria a pena batalhar, porque a gente vê quantos talentos estão pululando de atores, de diretores, de teatro, de artistas plásticos, na música. E quanto mais a gente puder incentivar para que a gente seja também um colonizador do Brasil, como é São Paulo, como é Rio, né? No deste mundo. Como é a Bahia. A Bahia, meu Deus, é muito. Que a gente também possa ter a nossa peculiaridade se estendendo, assim, né? E a gente possa levar a dramaturgia, os textos, a poesia curitibana para fora. Poxa, bacana. Agora sim, eu vou fazer o intervalo e a gente já volta fechando esse papo aqui no estúdio. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.